E para nós, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. A gente tá no vídeo de hoje aí, a gente tá completa! Quem assistiu? Um dos vídeos anterior, ele tá entendendo que eu dei uma cachorrinha pro... No caso, pra gente, né? Tô tão empolgado. Foi agora. Foi agora, agora, agora. E a gente já vai fazer esse vídeo escolhendo o nome dela. Antes de iniciar o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal caso não seja inscrita, tem um sininho, comentei muito, muito, muito. E é isso. E, gente, a gente não vai pedir assim, deixa ideias de nome no comentário. Porque a gente vai escolher. Nesse vídeo. Isso. Gente, quando o Tó... Quando o jogador tem o Tó, explica aí, vou pegar o que é importante. Como tem vídeo aqui no canal, vai ficar o link na descrição. Como foi a chora do Tó, como ele chegou pra gente. Vem, Tó. Vem. Vem, sim. Gente, é... Ela não tem nome. Né, o Anza ainda não me contou como foi tudo, como foi que conseguiu ela. Quando o Tó adoleceu, a gente percebeu que o Tó era muito sozinho. Tipo assim, quando a gente saía, não que a gente saia de papo, só três dias, quatro dias só. O Tó era um bebê. Então, a gente decidiu que a gente iria querer outro cachorro. É, sim, a gente já tava planejando ter um irmãozinho pro Tó, porque eu acho que ele fica muito sozinho, fica brincando com o brinquedinho dele. Muito sozinho, às vezes ele sobe na gente. Quero dar atenção e tal, e eu acho que uma irmãzinha pra ele, eles vão brincar, eles vão cansar, eles vão, sabe? Eu acho muito interessante ter dois cachorros. Tava carregando assim. Aí, quando a gente adotou ele, eu não sabia nem que tem vídeo aqui no canal, como a gente adotou ele. Pô, mas a gente fez ali. Fez. Sem estar, o sofá tava até assim. Ah, fez, 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 fez. Enfim, ele já veio com o nome Tó. Aí a gente pensou muito se teria que trocar o nome dele de Tó. E ele não adiria como Tó, como nada. Quer saber, já veio como Tó, vai continuar como Tó mesmo. A gente foi, inclusive, um dia desse, na casa da pessoa que dou ele pra gente, que é o seguinte, é, ela tem o Shih Tzu e uma Papua. Aí eles cruzaram e tiveram três filhotes. Que é o Tó, o Tremble e a Meg. Aí eles colocaram esse nome lá, Tó, Tremble e Meg. E quando deu pra gente, aí pegou o nome Tó. E aí ele explicou lá e tal o que acontecia, se passaram na na na. Aí eles teve muito tempo, e disse, ah, vai ficar Tó mesmo. Mas eles nem atendiam, mas agora eles atendem. Aí, quando a gente... Aí, Tó é um deus grego, né? Aí quando eu tava lá, entendeu? Não, peraí. Tó é da mitologia gringa, se ele é um deus grego, a gente não sabe. Eu acho que é. Mas enfim... Eu já tava pensando, eu tava assim, eu quero dar uma deusa grego. Vai, vai. Aí, gente, quando o Tó adoeceu, a gente já tava com essa... A gente já queria outro. A gente queria outro, na verdade, né? Uma fêmea. Mas aí a gente pensou que o gasto foi muito grande quando o Tó adoeceu. Mas enfim, o que aconteceu com o Tó, todo mundo sabe, que eu já expliquei, foi de extrema maldade, porque não é tipo assim, ah, botou um escorpião pra morder ele. Não. Tô falando da parte que deu, ele teve um com a coisa do carrapato. Aí, a gente desistiu, não vamos mais. Por quê? Porque é muito gasto, eu tenho que estar sempre com ele. A gente viajou agora há pouco, o Tó ficou na casa da minha irmã. Minha irmã já tava mais aguentando, porque o Tó era muito danado. Então é como se eu fosse uma criança. Aí, do nada, apareceu. Aí a gente... Quando a gente queria uma fêmea, a gente dizia que a gente ia colocar... O nome do Deus da grega, porque o nome do Tó, a gente viajou, mas acho que... É da mitologia grega, né? Agora vamos pesquisar aqui o nome de Deus das gregas, pra gente... E quem vai decidir é o Tó. A gente vai escolher dois nomes. Assim, a gente vai definir dois nomes e vai colocar no papelzinho, pra ver qual Tó vai. Isso. A gente vai estar pensando aqui, vamos ver. Afrodite. 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 Deusa da beleza. Ela é perfeita. Mas já foi muito legal. A minha filha é perfeita, mas não. Atena. Deusa da sabedoria e da guerra. Atena é bom, mas o significado... Não chega a Atena. Bonito a Atena. Vai ficar aí, mais ou menos. Deméter. Não. Deusa da fertilidade. Que ela tem que ser fétil. Pra gente ter pelo menos um netinho. Não vai, quero não. Gente, olha aqui a... Não, não, não. Essa não, pode ser que a gente se mude. Artemis. Deusa da caça. Não. Oxe, não. Gaia. Eu acho bonito Gaia. Gaia. Interessante Gaia. Eu acho muito. Não, mas Gaia parece ser Gaia, 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 né? Gente, ela tá dormindo. Não, não sei. Vê outro. Tô falando que tá dormindo, mas ele também. Persephone. Que? Deusa do submundo. Não. Hira. Deusa das deusas. Ésta. Gente, vamos fazer o seguinte. Deusa do lar. Pera aí, deixa eu falar pelo menos as dez. Irene. Deusa da paz. Irene é péssima. Não é péssima. Assim, não é que o nome é péssimo, é pra cachorro. Éos. Deusa do amanhecer. Vamos fazer o seguinte. Vamos definir dois nomes aqui, porque a gente vai passar horas fazendo isso e vai ficar muito longo o vídeo. Depois que a gente definir os dois nomes, a gente vai fazer uma brincadeira com o Tô pra ver qual o Tô escolha. No caso, eu vou definir um nome, mas define o nome. E o Tô vai decidir o nome real dela. Mas antes, eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês acham que seria legal e tal, o que vocês acham, entendeu? E Tô não é, viu? Tô não é. Deus crê. Tchau, Pinto. Tchau, Tô. Gente, a gente decidiu dois nomes e agora a gente vai ver o significado do nome Tô. Quando a gente tava pesquisando o nome dela, a gente foi ver o significado. Tinha nome que era muito bonito, mas o significado era uma posta. Então vamos ver o significado do nome Tô. Tô tem origem nórdica. É tipo assim, tem origens gregas e tem nórdica. Acho que é quase a mesma coisa. E Tô significa Deus de mesmo nome. Sua significado quanto o Deus de mesmo nome. Também é um Deus do trovão. Eita, é. Tô é um Deus da mitologia nórdica, associada aos trovões e às batalhas. É, o Deus do trovão. Agora vamos ver o significado. A gente decidiu dois nomes, vamos falar primeiro. A gente decidiu Atena, que é uma deusa grega. A gente decidiu Medusa e Maia. E Atena, só que Medusa que eu não gostei, por isso que eu não falei. Medusa, eu que escolhi. E Atena. Eu achei que é uma deusa grega e tal, vai ser muito legal. E Maia. Vamos ver o significado desse jeito, não. Não escolhi nenhum, mas a gente viu tanto. Ó, a deusa grega Atena, conhecida como Minerva. Não é Atena, não, que eu quero. Eu quero Medusa. Você quer Atena ou você quer Maia? Porque eu escolhi um, você escolheu outro. Eu achei bonito Atena e Maia. Não, você escolheu um, eu escolhi dois. Ela é uma deusa, Atena. Então, o meu vai ser Medusa, porque... Acho que... Sabe, Medusa. Não, 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 é o significado. Você vai ser Maia, então. O meu... Ela tá com chão, ela tem cara de... O meu vai ser Medusa. Ela tem cara de... Vai seguir o nome Medusa, meu filho, pelo amor de Deus. Ela tem cara de Maia. Pronto, então, vai ser Medusa, vai ser Maia. Vamos ver os significados. Mas eu quero ver o significado de Atena. Eu sei que ela é uma deusa grega, mas eu quero saber os significados. Vamos lá. Vamos botar o significado, né? Eu não quero pesquisar, se eu gostar. O significado do nome Medusa. Medusa. Que eu não lembro, mas a gente viu. Olha. Medusa. De acordo com a mitologia grega, a mulher com o cabelo formado por serpente se transformava em pedra quem a encarasse. Mulher excessivamente feia. A bruxa. Ah, mas eu não quero não, gente. A gente muda isso. Cancela, vai ver Atena mesmo. Ai, eu tô... É sério, meu filho? É. Ai, não. Significado de Atena. Conhecida como Minas, professores, a divindade, a sabedoria e a inteligência. Principal de eles da mitologia grega. Era a protetora dos heróis. Ela é protetora. Atena, protetora. Inteligente. Gosto. Vai ser Atena, então, meu. Ver o significado da Maia. Agora vamos ver o significado da Maia. Maia com Y? Não, Maia é M-A-I-A. Não, Maia com Y. Não, Maia com Y. Maia significa água, grande, ilusão. Possibilidade para ter sujeito do hebraico Maimim, que significa água ou do tupi. Maia, que quer dizer mãe. Maia, gostei. Gostei dos dois nomes. Pode ser Atena, Maia? Não, não comenta. Tem que ser o nome. Maia. Gente, vai ser a seguinte brincadeirinha. Pega aí, a câmera. A gente vai pegar dois ursinhos. Deixa eu mostrar o meu aqui. Olá, anda. Anda, né? Anda. A gente vai pegar dois ursinhos. Esse aqui vai ser Maia. Esse aqui vai ser Atena. Qual o Thor pegar vai ser o coisinha. Segura ele, amor. Vou colocar lá atrás. Olha, Maia e Atena. Não, a gente vai ficar aqui. Qual é a Maia? Maia é a bocheca. É um ursinho. É um ursinho, mas tem aquela lá. Deixa ela no meio. Olha lá no meio. Olha lá. Para cheirar ela. Olha. Vamos lá. Vou soltar meu filho. Thor, não me despeciona, Thor. Não, você tem que ir para trás. Ele vai decidir o que você quiser. Pega aí, filho urso. Deixa ele agora para mim ir, né? Vai. Ali, ó. Ó, ó, ó. Vai lá. Peraí. Já sei. Vamos fazer assim. Eu vou jogar o Joyce. E pode pegar... É, eu vou jogar o meu. Não, eu vou jogar o Joyce. Não, eu vou jogar o meu. Vai, eu vou jogar o... Vai, 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 vai. Gente, eu estou escolhendo o brinco desse cachorro. Vai, Antão. Ele já é ansioso. Vai, Antão. E ele não quer jogar. Vai, Antão. Não, não tem. Eu estou com você. Vai. Vai, filho urso. Aqui, só. Aqui, ó. Ó, com os ursinhos aqui, ó. Ó. Pega lá, não tem. Esse, não. Pega aqui. Já é o que tem esse cachorro. Não pega nenhum. Pega lá, você corre. Não, não pegou nenhum, ele. Tchau. Pega com o pai, vem cá. Cadê o ursinho? Dá de ursinho pro pai, traz. Pega aqui, pega aqui. Ei, pegou, pegou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não valeu, não valeu. Vamos de novo. Que eu não aceito perder. Pegou. Maia, Maia, Maia. O nome dela é Maia. Gente, eu achei nada a ver, Maia. Eita bichinha. Queria que fosse um desagrega. Olha. Acerta. Ele tá com queira na boca. Eita, não dá. E é isso. Minha filha, é uma criança realmente. Tem que ter cuidado com ele. Acabando de pegar o negócio ali. Final de vídeo, eu vou fazer um vídeo por aqui. É isso, né? Um beijo, um beijo. Um beijo e até o próximo. Agora sim, Leandro, Thor, Maia e André. São família completa. Beijo e até a próxima. Tchau. Pegou o ursinho, pegou o ursinho. Ela não é ursinho não, meu filho. E ela não é ursinho, não foi pra ele, né? Não, não. Porque eu não tava... Maia. Maia. Eu tô indo até páscoa com esses cachorros. Que bichinha. Devagar, Thor, sua irmã. Ela não é ursinho não. Porque ela parece com esse daqui, mas ela não é um ursinho. Olha. Ela se escondeu com medo dele, velho. Thor, devagar, Thor. Pega. Seu outro, você não quer pegar. O outro, se você mais gosta do outro. Olha, ele mais gosta disso aqui. Vem pegar. É o ursinho, é o ursinho, é o ursinho, é o ursinho. Agora que pegou. Ai, enfim. Então vamos ficar aqui com nossos filhos e até o próximo. Tchau, vidas!